Eleitores de Três Lagoas só poderão ser presos após terça-feira, dia 17. É que de acordo com a lei das eleições, em todos os municípios do país, só poderão ocorrer prisões em flagrante ou em casos de crimes sem possibilidade de fiança, como racismo, terrorismo ou tortura. Caso contrário, o cidadão votante não pode ser detido neste período. Já para os candidatos, esta condição já está valendo desde o dia 31 de outubro. De acordo com o Código Eleitoral, a medida criada em 1965 evita prisões arbitradas que podem retirar candidatos da disputa ou eleitores do direito de votar. No caso dos candidatos, mesmo se for preso em flagrante, a lei da ficha limpa garante que ele continue disputando a eleição. Quem explica melhor sobre esse assunto é o juiz eleitoral de Três Lagoas, o doutor Rodrigo Pedrini. Então, diz que a pessoa só pode ser presa em flagrante. Então, de repente, presa preventivamente, alguma coisa, tem essa habitação eleitoral. E as pessoas que, porventura, tiverem uma lá de prisão cível, preventiva, temporária, não poderão ser presas. Como se fosse um período de carência de prisões preventivas temporárias. Se a pessoa, nesse período, vir a prisão de flagrante, cometer um roubo, homicídio, muitos casos que enfrentam a pandemia, casos de violência doméstica, marido, companheira agride e esposa, ele vai ser preso. Isso é claro. Vai ser preso em flagrante. Então, é a questão só das prisões preventivas, prisões temporárias, a pessoa, de repente, cometer um crime anteriormente, e aí, de repente, ser presa agora. Não pode. Mas é só esse período. As eleições municipais ocorrem neste domingo. Três Lagoas têm um total de 31 locais de votação. E, neste ano, as sessões eleitorais vão abrir mais cedo, às sete da manhã, e encerrar às cinco da tarde. O TSE informa que as três primeiras horas de votação serão preferencialmente para o público do grupo de risco, como idosos, doentes crônicos e deficientes. A medida visa reduzir a contaminação dessas pessoas pelo coronavírus. É o Grupo RCN de Comunicação na cobertura das eleições 2020.